Estamos aqui em Cascavel na Secretaria de Educação com o secretário Cleiton Pereira que vai conversar com a gente sobre o início das aulas, tendo em vista que as aulas já iniciaram aqui em Cascavel e também sobre a 16ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Secretário, vamos iniciar primeiro falando sobre o início das aulas que já iniciaram desde o último dia 20 aqui no município de Cascavel. Bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Guilherme. Cumprimentar a todos os espectadores da TV Liberdade. Desejar a todos, acima de tudo, e primeiramente saúde, nesse momento tão difícil que o Brasil, o mundo e o Brasil e o Estado do Ceará, o nosso município, também atravessam, em razão da infecção humana por Covid-19 que tem afetado as vidas e as rotinas de todos nós. Bom, isso dito, as aulas referentes ao ano letivo de 2022 na Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel já iniciaram, de fato, desde o dia 20 de janeiro, porém, em um formato híbrido, porque o município de Cascavel tomou a decisão de seguir a recomendação do governo do Estado do Ceará, em que solicitou que toda a educação infantil, aliás, o público estudantil de 5 a 11 anos de idade, tivesse o adiamento das aulas por 15 dias. Então, o município de Cascavel, sensível e atento a esta recomendação e, acima de tudo, ao momento que o município e o Estado do Ceará, assim como o país atravessam, tomou a decisão de seguir a recomendação do governo do Estado e, portanto, no dia 20, iniciou as aulas presenciais aos alunos do sétimo, oitavo e nonos anos, que não entraram dentro do público da recomendação do governo do Estado e, por meios remotos, à distância, pelas plataformas digitais, através do acompanhamento pelos professores e demais profissionais da educação, também iniciou no dia 20 de janeiro o ano letivo às aulas a todo o alunado da educação infantil e do ensino fundamental de primeiro ao sexto ano. Já a educação de jovens e adultos, a EJA, ela será iniciada aos 1º de fevereiro de 2022 e, no próximo dia 31, segunda-feira, a expectativa do município é que nós tenhamos a continuidade das aulas com 100% dos alunos da educação infantil presencialmente, 100% dos alunos do primeiro ao nono ano presencialmente e, no dia 1º, como disse antes, a educação de jovens e adultos iniciando presencialmente. E aí estaremos com a rede toda em funcionamento presencial entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Esta é a expectativa, este é o planejamento, este é o cronograma vigente. Evidentemente que, diante das circunstâncias da Covid-19, que impõem muitas vezes a necessidade imperativa de mudanças de planos de reordenamento, o município de Cascavel, através da Secretaria de Educação, estará muito sensível, atento para também, evidentemente, se for o caso, estar se adaptando e adequando o que for necessário, considerando a integridade da saúde e da vida dos estudantes, acima de tudo, e principalmente também dos profissionais todos que atuam no âmbito da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. Secretário, agora a gente vai abordar o tema da 16ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que é a UBMEP. E fala um pouco sobre essa Olimpíada, que o município de Cascavel teve 3 medalhas aí, ouro, prata e bronze, e também teve 48 menções honrosas. Fala para a gente aí um pouco dessa Olimpíada. Bom, é com satisfação e muita alegria e, principalmente, muito orgulho de ser cascavelense e de ver conterrâneos nossos ou pessoas que decidiram residir em Cascavel, escolher Cascavel para viver, tendo sucesso numa Olimpíada tradicional e de altíssimo nível e que ocorre em todo o território nacional como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. E falar especialmente da última edição, a edição do ano de 2021. Foi a 16ª edição da UBMEP. E Cascavel foi muito bem sucedido. Obteve aí 48 menções honrosas e agora o que vem, que mais nos satisfaz, orgulha, que foram as medalhas. Obteve uma medalha de ouro. Um estudante da escola, professora Ana Lúcia, antiga escola da Coab, aqui na sede de Cascavel, obteve uma medalha de prata e essa medalha de prata tem um sabor e um brilho especiais porque foi de um aluno, o aluno Joel, lá da escola Paulo Sarazato, que fica em Cristais no sertão Cascavelense, já na divisa com Alcara, com Morada Nova e assim por diante. E obteve uma medalha de bronze de um aluno, a Maria Mariane, aqui da Escola de Educação Básica Municipal Bendigna Pacheco, na sede do município de Cascavel. Foram três medalhas, ouro, prata e bronze. E observe, de regiões bem distintas do município. Tivemos aqui da sete, mas também uma medalha, que foi o caso da medalha de prata, lá de Cristais, da Escola Paulo Sarazato. E as menções honrosas, foram 48, elas foram de escolas que estão em todos os distritos, localidades, povoados e sítios e regiões do município. Ou seja, uma cobertura bem descentralizada, bem distribuída. Isso é o resultado de um trabalho primoroso dos profissionais da educação, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. O talento dos nossos estudantes, o envolvimento e o comprometimento das equipes gestoras escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. E o sinal objetivo de que o ensino, o processo de ensino e de aprendizagem na Rede Pública Municipal está acontecendo de forma equitativa, com equidade, com qualidade. Aí estão os resultados, a medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze, 48 menções honrosas, isso indica a qualidade, mas também com equidade, porque as menções honrosas, que foram 48, elas ocorreram em escolas de todo o município. Portanto, nós temos aí qualidade e equidade em um dos resultados que aqui é, na 16ª OBEMEP, que ocorreu no ano de 2021. Então, nós queremos parabenizar as famílias dos estudantes, orgulhem-se de seus filhos, sobretudo aos estudantes que obtiveram menções honrosas, e principalmente aos medalhistas, que aí conquistaram ouro, prata e bronze. A gente acompanha na fala do secretário, né, a empolgação dele em falar realmente das medalhas, também das missões honrosas, porque é um trabalho, gente, feito dia a dia, a cada escola, com cada equipe, um trabalho que é feito realmente mão a mão. E o secretário realmente mostra os resultados dessa educação que o município de Cascavel vem desenvolvendo. Então, a gente quer parabenizar você realmente estar à frente da pasta, parabenizar também o nosso prefeito Tiago, que também realmente trata a educação como forma de sensibilidade, porque realmente ele sabe que a educação é a porta para transformar o mundo, né, porque se a gente educar a criança, a gente não vai precisar punir o adulto, né, então realmente isso é muito importante. Parabenizar pelo trabalho e dizer que a gente está aqui à disposição. Obrigado, Cleito. Agradecer à TV Liberdade, a você, repórter Guilherme, agradecer aos espectadores e aproveitar até a ocasião, Guilherme, para aqui na UTC nesta medalha de ouro conquistada na UBMEP 2021 por um estudante aqui de Cascavel, que foi da escola Professora Ana Lúcia, na qual, como falamos anteriormente, a aluna Patrícia Marquezine, foi a estudante que obteve a medalha de ouro por Cascavel na UBMEP 2021. Esse é o dever da administração pública, do poder público, de trabalhar dia a dia, reunindo os quadros mais qualificados possíveis, trabalhando de forma institucional, técnica, séria, compreendendo, assimilando que a educação tem que ser, deve ser uma encarada, vivenciada, assimilada com uma política pública que impacta e poderá transformar para melhor a vida das pessoas desde a infância com a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até a educação de jovens e adultos, que é o caso da Rede Pública Municipal de Ensino, uma política séria que tenha condição de realmente promover a emancipação e a formação das pessoas para o pleno exercício de sua cidadania e o preparo para as etapas que se seguirão. Este é o compromisso da Prefeitura Municipal de Cascavel, da gestão do prefeito Tiago e da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel. Servir, servir as pessoas, servir ao público, servir o melhor possível no tocante às políticas públicas, no nosso caso, às políticas públicas vinculadas e que estão no âmbito da educação. Obrigado, Cleiton. A gente agora volta para o estúdio do programa Ponto a Ponto da TV Liberdade.